Muitos cristãos relatam ter sonhos eróticos com frequência, mas por que esse tipo de pensamento vem a nossa mente enquanto dormimos? Será que estamos pecando quando sonhamos que estamos tendo relações sexuais? A maioria das pessoas que tem esse tipo de sonho ficam com medo de terem pecado contra Deus e carregam o peso da culpa em seus ombros. Eu já ouvi relatos de pessoas que por medo de terem pecado em sonho, acabam nem dormindo direito e isso afeta a sua qualidade de vida. E a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre esses sonhos é que eu não sei exatamente porque isso está acontecendo com você. Pode ser algo físico, hormonal, psicológico ou também um ataque espiritual no qual o inimigo se aproveita das suas fraquezas e tenta te oprimir. A Bíblia diz que nós estamos no meio de uma batalha espiritual e isso pode trazer sonhos indesejados, apesar de ser muito difícil saber quando um sonho é realmente obra de Satanás. A maioria dos sonhos que nós temos é fruto da nossa mente, por isso não podemos achar que todo sonho tem um significado espiritual, mas eu já conversei com pessoas que tiveram pesadelos terríveis no qual foram abusadas sexualmente por algum ser espiritual que veio visitá-las na noite e elas tiveram relações sexuais. Sim, isso acontece principalmente com quem teve envolvimento com o ocultismo no passado e obviamente essas experiências são demoníacas. Mas independente do que seja, eu fico feliz por saber que você está preocupado com essa situação e com o que esses sonhos podem causar a sua vida espiritual. Por isso, hoje eu vou te mostrar quatro razões por que você e eu temos sonhos e o que eles podem significar em nossas vidas. E ao final, eu também vou te dar cinco dicas práticas para você conseguir eliminar esses sonhos sexuais do seu sono, OK? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, OK? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que os sonhos podem trazer mensagens falsas. Vamos ver o que o senhor diz. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Os sonhos podem sim ser falsos, eles não tem nada a ver com a realidade e nem que eles tenham sido alguma revelação de Deus. Na verdade, esse texto do profeta Jeremias nos mostra que Satanás tem o poder de lançar em nosso subconsciente situações falsas e que vão contra a palavra do senhor. Então, quando você tiver um sonho sexual em que você esteja traindo o seu cônjuge ou esteja se relacionando fisicamente com qualquer outra pessoa, faça uma oração pedindo a Deus para te livrar desses pesadelos e não permitir que aquilo que o seu subconsciente projetou durante o sono tenha alguma interferência no seu dia a dia, OK? Segundo, os sonhos podem nos alertar. Em Jó capítulo trinta e três, a palavra do senhor nos diz, a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Esse texto ensina que Deus realmente usa os sonhos para nos alertar e nos impedir de pecar. Então, se você tem sonhado com atos sexuais com muita frequência, pode ser que o senhor esteja te enviando alguma mensagem de alerta para que você não caia em pecado em um futuro próximo e se esse for o seu caso, você deve ficar muito atento a situações que podem surgir diante de você no dia a dia porque o que pode parecer uma grande oportunidade é na verdade uma armadilha de Satanás que vai te derrotar, te fazer pecar e te afastar da presença de Deus, ok? Fique muito atento. Terceiro, os sonhos podem nos testar. Em Deuteronômio, capítulo treze, está escrito assim, se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvido as palavras daquele profeta ou sonhador, o senhor, o seu Deus está pondo vocês a prova para ver se o amam de todos coração e de toda a alma. Deus pode permitir que o diabo use falsos profetas e sonhos mentirosos para ele testar o seu povo e ver se não irão se desviar dos caminhos dele. Então, se isso acontecer com você, lembre-se que o diabo, o seu cérebro ou seja lá o que for, não irão te derrotar e nem te fazer desistir no meio da caminhada cristã. Então, em vez de você se entregar ao medo ou sentimento de culpa por você ter sonhado com algo relacionado a sexualidade, lembre-se de que você não vai ser reprovado se você permanecer firme na palavra de Deus, porque o senhor te sustentará e tirará da sua mente tudo aquilo que te afasta dele, amém? E quarto, os sonhos podem revelar os nossos desejos. Esta mensagem que eu vou ler pra você está em Isaías capítulo vinte e nove e eu gostaria muito que você prestasse atenção no que ela diz. Olha o que está escrito. As hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Essa passagem nos prova que em muitas situações, os sonhos sinalizam os nossos desejos e necessidades mais profundas, inclusive as sexuais. Ou seja, se você dormir com fome, você pode acabar sonhando com um banquete, por exemplo. E se você tem desejos relacionados a sexualidade, você pode muito bem acabar fantasiando situações na sua mente enquanto você está dormindo. Isso tudo por causa do seu desejo, dos hormônios e de outros fatores. A questão é, o que está te levando a ter esses sonhos? E é aí que a questão do pecado entra. Pode ser que esses sonhos eróticos tenham a ver com as tentações vindas do inimigo, porque você está muito tempo sem sexo no seu casamento ou pode ser um teste ou um alerta de Deus. Nesses casos, não existe pecado, porque você não consegue controlar o que vem ao seu subconsciente. Agora, se esses sonhos são frutos da cobiça por uma outra pessoa que não seja aquela com quem você se casou ou porque você tem alimentado as suas fantasias sexuais com a pornografia, então você está pecando, não no sonho, mas no seu dia a dia. E neste caso, cabe a você mudar de vida e não dar espaço para o pecado, ok? Vamos ver o que a Bíblia diz. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E vocês podem estar se perguntando agora, mas pastor, como eu consigo me livrar desses sonhos eróticos e ter uma vida mais santa? Por isso, eu vou te dar quatro dicas rápidas para te ajudar. Primeiro, ore com sinceridade, pedindo ao senhor que te livre desses sonhos. Também peça para pessoas próximas e de confiança que te ajudem orando por você, ok? Segundo, leia a Bíblia e ouça pregações antes de você ir para a cama. A palavra de Deus no seu coração vai encher a sua mente e o seu coração do Espírito Santo te ajudando a dormir em paz. Terceiro, tire da sua vida todo o conteúdo sexualizado que possa existir nos filmes, nas séries, nas novelas, nos sites que você costuma acompanhar. Eu não estou falando apenas de pornografia, mas sim da sexualidade que está contida em praticamente tudo que nós vemos no dia a dia. Então, filtre bem aquilo que você vê, ok? E quarto, procura ajuda espiritual e profissional se o seu caso não se resolver com facilidade. Um pastor poderá te orientar a como ter uma vida mais íntima de Deus e mais distante do mundo e um psicólogo pode te ajudar a identificar os gatilhos que te levam a ter esses sonhos sexualizados com tanta frequência, ok? Então é essa mensagem que eu queria trazer pra você, eu espero que você tenha aprendido bastante e pode ter certeza, eu estaria orando para que você possa se libertar desses sonhos e lembre-se de uma coisa, você é fraco, você precisa da ajuda do senhor, nunca pense que você pode vencer essa batalha sozinho, ok? Assim como o salmista que fez uma linda oração no salmo vinte e cinco, ele disse assim, os meus olhos estão sempre voltados para o senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, senhor, pois estou só e aflito, as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, peço que você compartilhe, envie para os seus grupos de WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus, amém? E eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe.